Eu subscrevo a moção apresentada pelo engenheiro José Sócrates e subscrevo-a na generalidade das medidas que preconiza e dos valores que representa. No caso daquilo que é aludido em relação ao casamento de homossexuais, isso representa também um valor de liberdade. E eu integro-a dentro do património de liberdade em que a sociedade portuguesa se deve incluir. E não vejo razões para, por exemplo, a Igreja Católica protestar por isso ou dizer que não se deve votar no Partido Socialista porque o Partido Socialista defende o casamento dos homossexuais. Há tantos, tantos católicos que não estão de acordo com o comportamento de alguns sacerdotes, que não estão de acordo com decisões dos bispos, com decisões do Papa, que não subscrevem a liturgia da Igreja Católica, mas que não vão deixar de acreditar em Deus por causa disso, nem de frequentar a Igreja. Portanto, pede-se aos senhores bispos que tenham para connosco a mesma tolerância que nós temos para com eles.